Olá, o uso da inteligência artificial ainda é um desafio para autoridades, empresas e para nós, cidadãos. Contudo, há uma certeza, ela veio para ficar e todos precisam saber utilizar essa ferramenta. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. O programa de hoje vai despistificar a inteligência artificial. E eu recebo o chefe do CID, o cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes, e o coordenador de planejamento e governança do TRS São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis. Ele é mestre em matemática pela Universidade Federal do ABC. E é um privilégio ter nossos convidados aqui. Jonas, seja muito bem-vindo. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite da Rede Câmara. Eu acho, como foi dito aqui na introdução do programa, a inteligência artificial, ela de fato veio para ficar. E tem alguns números que eu trago de um relatório recente da Gartner Inc., de julho desse ano, que a estimativa é que hoje 5% das empresas utilizem a inteligência artificial generativa, mas que esse número suba para 80% até 2026, numa economia que envolve trilhões de dólares. Uma coisa da ordem de grandeza do nosso PIB. Então, é uma tecnologia que tem o potencial para ser muito disruptiva. E meu entendimento é que quanto antes o setor público começar a adotar essas tecnologias, melhor a gente vai estar preparado para atender o cidadão, para aumentar a produtividade, para dar mais transparência, maior controle social. E a gente tem conseguido fazer algumas coisas aqui na Câmara e também reunido experiências de outros órgãos, de outras instituições. E o TRE, através do Luiz Felipe, tem uma experiência muito interessante. Conta um pouquinho, Luiz. Conta, Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite da Rede Câmara. Fico muito feliz em estar aqui com todos. no TRE de São Paulo, nós tivemos a felicidade de implantar uma inteligência artificial que promove a capacitação dos gestores de maneira mais efetiva. Então, nós conseguimos ter uma avaliação dos gestores em competências específicas, ou seja, em temas que se entende que os gestores precisam conhecer, precisam se aperfeiçoar, e uma gama de cursos que atendem a essas competências. Só que ninguém tem condições de fazer todos os cursos ao mesmo tempo, né? Então, foi criada uma inteligência artificial que melhor adapta as necessidades do gestor aos treinamentos que são disponibilizados. E acho que é importante que os órgãos públicos caminhem cada vez mais no sentido de utilizar essas tecnologias. Elas estão aí. Elas estão colocadas. Então, elas precisam também ser colocadas a favor da população, né? Para melhor aplicação de políticas públicas, para que nós possamos obter ganhos cada vez mais positivos e cada vez mais efetivos para a sociedade, né? A tecnologia está à disposição. Então, nós como gestores e operadores do serviço público precisamos colocar isso cada vez mais em frente. E sem dúvida, vem crescendo demais. Eu me lembro quando eu fazia a reportagem na rua, quando mandavam a gente para algum lugar, onde estava acontecendo alguma ocorrência, enfim, a gente pegava o guia, né? Então, olhava no guia. Verdade. Aí, veio a tecnologia, chegou o GPS e assim por diante. Hoje, nós temos aí os aplicativos que você fala o nome da rua, o pessoal te leva até essa rua. E só para vocês terem uma ideia da inteligência artificial, eu tive uma experiência agora recente, Jonas e Luiz, uma inteligência artificial que é capaz, para vocês terem uma ideia, de em segundos ler, por exemplo, uma enciclopédia Barça. Em segundos, ela lê e te dá a resposta. E aí, um rapaz perguntou, né? Falou assim, olha, esse aqui é o Carlos Magno. Falou Magno. E aí, fez a pergunta, ela respondeu. Aí, eu falei, olha, meu nome não é Magno, meu nome é Malho, né? Do italiano. Aí, ele falou para a inteligência, olha, o nome dele não é Magno, é Malho. A inteligência, desculpe, Malho. Você viu onde que nós vamos, né? E baseado nessas informações que eu estou dando aqui para os nossos convidados, né? Porque é um negócio impressionante mesmo. A inteligência artificial, usada em muitos casos para promover a desinformação. Qual é a dinâmica de como a desinformação chega até as pessoas? Como evitar essa tecnologia seja usada para desinformar? E aí, vale para os dois. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Que a gente vem buscando responder. E que todos os que são entusiastas desse tema vêm se debruçando e vêm tentando chegar a uma conclusão. porque se criou uma confusão entre a inteligência artificial e a desinformação, não é? Que são coisas diferentes. A inteligência artificial, ela tem um conjunto de operações que faz uma série de cálculos de forma muito rápida, com um volume de dados muito grande, que permite que decisões sejam tomadas de maneira muito rápida e muito efetiva, né? E muito direcionada. E aí que entra o problema da desinformação. Porque são criadas notícias falsas ou informações incorretas que, por meio dessas técnicas que fazem cálculos muito rápidos, com dados muito grandes, são direcionadas a pessoas específicas. Então, os nossos dados estão por aí. Nós colocamos dados nas redes sociais, nós colocamos os dados na internet. Esses dados podem ser manipulados de maneira indevida ou incorreta para que esses agentes de desinformação nos entreguem mensagens que, de certa forma, nos agradam, entre aspas, né? E que nós temos uma tendência maior a acreditar a partir daquilo que a gente costuma interagir, com o que a gente costuma interagir nas redes sociais ou de buscas que a gente costuma fazer, né? Então, esses agentes da desinformação se aproveitam desse grande número de dados e dessas técnicas muito poderosas e muito boas da inteligência artificial, né? A gente precisa desmistificar e não ver a inteligência artificial como um mal em si para nos enviar notícias que, em tese, nos agradam, que, em tese, nós gostaríamos de ouvir. E isso gera um volume de desinformação e de consequências muito perigosas, né? Para a própria evolução da sociedade, para a própria evolução da democracia. Eu diria, né, complementando o que você falou, que, às vezes, a gente usa o termo inteligência artificial, mas isso é um guarda-chuva, né? É um conjunto muito amplo de técnicas muito variadas. Tem algoritmos de classificação, de regressão, você tem esses grandes modelos de linguagem. Então, você tem uma... o Luiz vem da academia, eu também, né, agora fazendo um doutorado. E, assim, na academia, a gente tem um entendimento muito claro que esse conjunto de algoritmos é uma classe muito grande, né? Uma gama muito grande, mas é uma coisa que, às vezes, a gente precisa reforçar um pouco com o público, que a inteligência artificial não é só o modelo de linguagem que você conversa através do chat. A inteligência artificial é o reconhecimento facial que você tem no seu celular, é o algoritmo do streaming que você assiste, que você viu um filme e ele vai te recomendar um parecido, um produto que você comprou e vai recomendar um parecido. Então, no contexto da desinformação, você tem várias classes de algoritmos diferentes, né, que tem potencial para desinformação. Elas têm, né, elas são ferramentas moralmente neutras, elas podem ser usadas para ajudar a informar ou podem ser mal utilizadas. Um exemplo muito claro são esses deepfakes, que são vídeos que são produzidos também usando essas grandes redes neurais em que você consegue inserir o rosto de uma pessoa num vídeo. E aí, isso, infelizmente, tem contribuído para a desinformação. Mas não só esses deepfakes, mas o Luiz estava comentando do microtargeting, né, você levanta os dados da pessoa e aí, usando um modelo de linguagem específico, com um treinamento específico, você vai lá e consegue, com muita efetividade, desinformar essa pessoa. Eu acho que a solução disso, né, ela está sendo amplamente debatida, ela vai passar por regulação. A Europa agora soltou o European Act de Inteligência Artificial, mas aqui no Brasil ela ainda está em uma comissão de estudos especial na Câmara Federal. Tem alguns órgãos que já têm regulamentação, né, o CNJ já tem resolução sobre... Sim, sim. O CNJ editou a Resolução 332 em 2020, que disciplina a forma como as inteligências artificiais devem ser elaboradas dentro do Poder Judiciário. Isso é um ganho muito grande, né? Primeiro porque dá transparência, e eu entendo que a transparência é o elemento chave para que nós possamos aplicar qualquer tecnologia e qualquer inovação, né? A partir do momento que a sociedade sabe o que nós estamos fazendo, que a sociedade entende de que maneira os órgãos públicos estão conduzindo os seus trabalhos para prestar um melhor serviço, nós ganhamos em credibilidade, nós ganhamos em legitimidade e nós ganhamos a confiança da população para aplicar essas novas técnicas, né? Isso é muito importante. E é importante também, creio eu, que todo o trabalho de regulamentação seja feito com bastante cuidado para que nós consigamos equilibrar uma balança que não é simples de ser equilibrada. Sem dúvida. Regulamentar a inteligência artificial é fundamental. Primeiro porque nós estamos buscando questões muito legítimas, né? Como o bom uso dessas ferramentas, como a utilização delas sem os vieses de preconceito e discriminação que podem vir embutidos nos dados que são utilizados para treinar essas inteligências, né? Então, essa regulamentação é legítima e muito importante, mas nós sempre precisamos equilibrar para que ela também não seja uma trava à inovação. Então, os legisladores e todos os entes que vão regulamentar essas ferramentas têm aí um trabalho muito difícil, né? De conseguir equilibrar essa balança para que a gente possa utilizar essas ferramentas da melhor maneira para a população. Não só para que os órgãos públicos apresentem melhores ferramentas, né? Mas para que nós, como sociedade, possamos nos desenvolver e abraçar essa onda da inteligência artificial, né? Para que isso também traga melhores resultados para a economia do país, enfim. Luiz, você vê o assunto, hein, Jonas? O assunto é tão bom que o tempo passa tão rápido. E a inteligência artificial, infelizmente, ainda não conseguiu ter uma solução para isso, né? Então, a gente tem que ir para o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, hein? Aproveite para curtir nossa página nas redes sociais. Nós voltamos já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro, convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nós estamos de volta. Hoje, discutindo os desafios da inteligência artificial, com o chefe do cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes, e com o coordenador de Planejamento e Governança do TRS São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis, mestre em matemática pela Universidade Federal do ABC. E já vamos para uma pergunta que eu acho pertinente em relação àquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? De que forma a inteligência artificial pode ajudar a promover a transparência ao invés de apenas ser vista como um mal nos novos tempos? Fiquem à vontade. Luiz, se você quiser falar no geral, eu tenho um exemplo bem claro aqui nosso, na própria Câmara. Mas se você quiser comentar no geral, acho que... Vamos lá. Eu acho que é um campo imenso e muito bom para nós promovermos a transparência, né? Porque o que é a inteligência artificial, como a gente já comentou, né? São uma série de técnicas matemáticas e computacionais que conseguem ler dados e transformar esses dados em informações inteligíveis ou auxiliar a tomada de decisão que é feita a partir desses dados, né? Com uma série de cálculos e uma série de técnicas que existem aí e estão à disposição. E os órgãos públicos são incríveis produtores de dados. Nós estamos o tempo inteiro produzindo dados, o tempo inteiro disponibilizando dados, né? E é interessante como as coisas foram se encaminhando. Nós temos a lei de acesso à informação que exige que dados sejam colocados à disposição. Nós temos os portais da transparência. Nós temos os portais de dados abertos. E acho que esses portais de dados abertos, vou me deter um pouquinho neles aqui, são um excelente caminho para que nós utilizemos a inteligência artificial para promover a transparência e a participação. Os órgãos públicos podem e colocam dados em formatos que a gente chama de dados estruturados, que, dizendo de uma maneira muito geral, como se fossem planilhas eletrônicas, né? É um pouco mais complexo do que isso, mas a gente pode caminhar por esse lado, né? Planilhas eletrônicas com os dados que são por eles produzidos. E esses dados, eles não só são disponíveis, não só são colocados na internet, como eles são construídos de uma maneira que essas máquinas, né? Que esses robôs podem ler e interpretar. Então, aí nós temos um caminho muito bom, porque se nós temos esses dados colocados aí, e são uma quantidade imensa de dados, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Justiça Eleitoral, nós temos o portal de dados abertos do TSE com dados de eleições de há muito tempo, dados de votação, de prestação de contas, de registros de candidaturas, enfim. Essas inteligências artificiais podem ler esses dados, podem transformar esses dados em informações mais palatáveis ao cidadão, né? De forma que ele consiga entender melhor o que esses órgãos públicos estão produzindo e como os dados estão sendo utilizados, né? Isso pode ser utilizado por estudantes para promover estudos que tragam resultados para a população, né? Então, eu entendo que esses dados que estão disponibilizados em formato aberto, que são o que a gente chama de legíveis por máquina, não é? Podem e devem ser utilizados para trazer à população os resultados e os trabalhos que os órgãos públicos vêm fazendo e para otimizar as políticas públicas, né? Política pública, ela é tão mais efetiva quanto mais os dados forem bem utilizados. Quanto mais nós soubermos quem precisa dessas políticas públicas, como atingir essas pessoas, né? E esses dados estão aí. E a inteligência artificial é um caminho maravilhoso, né? Para que nós consigamos aplicar essas políticas e favorecer a população. Aproveitando esse gancho, é claro, é um sonho esse cenário do TRE, de ter os microdados. E um exemplo muito claro, por exemplo, é o exemplo do Enem, que você tem os microdados de todos os estudantes, né? Que fizeram a prova, mas o que você vai querer saber, se você vai tomar uma decisão de política pública, é como aquele bairro desempenhou, o que eu posso fazer para a educação daquela cidade. Então, todo esse mote de transformar um grande conjunto de dados em informação que faz parte da ciência de dados, é grandemente facilitado pela inteligência artificial. Aqui mesmo, na casa, uma das aplicações que a nossa secretaria tem feito, que o cerimonial tem realizado, é, aqui, entre as nossas atribuições, está o gerenciamento de todas as salas do Palácio Anchieta. Então, no final do semestre, eu tenho uma tabela estruturada muito grande sobre como os espaços foram utilizados. E, aí, na minha missão institucional, e com a ajuda dessas inteligências artificiais, eu consigo produzir relatórios de uso e relatórios de ocupação, para dizer, olha, essa sala, ela está sendo subutilizada, a gente pode começar a redirecionar algumas atividades para cá, ou essa outra sala está sendo super utilizada. A gente precisa tomar cuidado, fazer a manutenção com uma frequência maior. E isso já foi utilizado várias vezes para dimensionar um contrato, para a gente não precisar contratar, fazer uma previsão orçamentária maior do que o necessário. Então, essas ferramentas, no geral, elas vão ajudar a gente a pegar um montão de dados que você não vai conseguir agir em cima de uma tabela gigantesca de 100 mil folhas, você não vai conseguir fazer nada com aquilo. Exatamente. Mas, quando você tem uma máquina que te ajuda, usando as ferramentas estatísticas, usando um conjunto muito amplo de técnicas, a extrair a informação, aí é que você consegue agir em cima desses dados. Uma outra aplicação para a transparência, que eu acho muito bacana, que a gente tem utilizado aqui, ainda de forma bem prototípica, é a detecção de autoridades que estão presentes nos nossos eventos. Então, um teste que a gente tem feito, e que está já em fases bem avançadas, é uma máquina que consegue detectar um vereador que está chegando no auditório, um subprefeito, um secretário municipal, e uma pessoa lá atrás, na outra ponta, recebe informação. Olha, chegou aquela autoridade responsável daquela subprefeitura, veio para a audiência pública, vamos recebê-lo. Então, isso auxilia muito aqui o nosso trabalho, e também da transparência e efetividade. Acho que o mote todo é esse, é você aumentar a transparência, e aí transformar dados e informação ajuda, e você aumentar o controle social, que também todo esse conjunto de ferramentas acaba auxiliando direta ou indiretamente. E é uma questão que a gente sabe que uma hora vai chegar até a população. Nós todos necessitamos de ter o uso também, de usarmos também a inteligência artificial. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, como ela pode ser usada para aumentar a participação dos cidadãos? Há já algum estudo sobre isso que vocês poderiam falar? Eu tenho uma ideia muito clara de como isso pode ser feito. Existe uma diretiva de comunicação simples, que tecnicamente deveria ser seguida por todos os entes da federação, em todos os níveis. Mas é uma coisa que tem um tempo até ela entrar em efeito totalmente, e muitas vezes você vai pegar uma informação que é muito longa, muito complexa, tem muitos termos jurídicos, e aí você pode pedir a ajuda de uma rede dessas, de um modelo de linguagem desses, e pedir, olha, por favor, me ajuda a entender o que é isso, simplifica-se a linguagem, você pode tornar isso mais acessível, isso tem sido visto até do ponto de vista da acessibilidade digital, ou mesmo a produção de textos alternativos para a imagem, porque às vezes você tem uma pessoa que é cega ou tem algum grau de deficiência visual, não sabe o que está ali. Idealmente, todo mundo que sobe uma imagem em um site público, sobe junto com um texto alternativo, mas a realidade é que isso não acontece sempre. Então, essas ferramentas estão aí para enxergarem o que está acontecendo e descrever para o cidadão o que está naquela imagem. Claro que tem riscos embutidos, porque esses modelos se enganam também, mas eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens nesse sentido. Os riscos, eles valem a pena ser assumidos pelo benefício que pode trazer. E quanto à participação, acho que a gente tem vários caminhos, complementando o que o Jonas trouxe. Nós temos tanto a possibilidade de fomentar a participação do cidadão na própria elaboração de políticas públicas, utilizando o que a gente chama de micro-target, entendendo onde estão essas pessoas e buscando essas pessoas por meio desses dados que estão disponíveis para que elas possam ser convidadas a participar da elaboração de políticas públicas, mas aprimorar cada vez mais o controle social, que é a própria população cobrando e orientando o funcionamento dos seus órgãos públicos. Então, se nós temos esses dados disponíveis, os dados de ação, de gastos, de investimento dos órgãos públicos, que podem, com essas ferramentas, serem transformadas em informações inteligíveis, podem ser interrelacionadas com gastos e investimentos de outros órgãos públicos, para que a gente entenda se aquele órgão especificamente está ou não aplicando bem os seus recursos, em comparação a outros que também têm esses dados disponíveis, a população tem mais possibilidades de entender onde os recursos que ela coloca estão sendo investidos. E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem condições de cobrar, mais a gente tem condições de participar, e mais a gente constrói um aparato estatal, uma rede de órgãos públicos que faz o que deve fazer, que é atender a população da melhor maneira possível. Os segredos são os dados estarem disponíveis e nós utilizarmos essas ferramentas de processamento para trazer essas informações e fomentar essa participação. E outra questão também, falando na questão pública e também relacionada com o cidadão, existe alguma maneira de garantir que os algoritmos sejam imparciais e justos no uso da inteligência artificial? Essa é uma pergunta bem delicada, bem difícil, porque ela parte primeiro de uma definição de imparcialidade e justiça. Então, pela própria natureza dessas máquinas, elas acabam muitas vezes perpetuando preconceitos que existem na nossa sociedade. E aí você tem um conjunto de ferramentas para tentar impedir que elas perpetuem esses preconceitos, que elas não disseminem desinformação que de repente fez parte do conjunto de treinamento, mas a gente não quer que ela passe isso para frente. Então, sim, você tem técnicas para ajudar nesse controle, para ajudar que isso não aconteça, mas não é a prova de falhas. Muitas vezes, uma vulnerabilidade é descoberta, ela é corrigida, mas é uma corrida, né? É o gato e o rato. É uma competição entre as pessoas que encontram as vulnerabilidades e as pessoas que estão corrigindo essas vulnerabilidades. Mas uma forma, assim, hermética de garantir que isso sempre vai reproduzir resultados verificáveis e justos, é um problema em aberto. Inclusive, a própria OpenAI lançou um edital milionário para as pessoas que conseguirem propor estudos, mesmo acadêmicos que conseguirem fazer pesquisa nessa direção. Então, é um tópico super quente para debate. Existem técnicas, mas até onde eu vejo, a gente não tem uma coisa infalível ainda. Essa é uma grande dificuldade, né, Luiz? É uma dificuldade e aí a gente vê uma resposta a uma pergunta que sempre se faz, né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Nunca. Nunca. Não é? Por quê? Porque este controle sobre essas decisões automatizadas, ela acontece por meio da ação humana, não é? Então, o controle é fundamental. E aí entra também o controle social, né? De a sociedade entender como essas inteligências artificiales estão sendo construídas, em especial aquelas que são construídas pelos órgãos públicos, né? Que haja também transparência sobre esses algoritmos, sobre como esses algoritmos funcionam, sobre como são os cálculos que eles realizam, para que nós possamos exercer esse controle e buscar garantir, e eu concordo plenamente com o Jonas, não existe uma solução final para essa perpetuação de preconceitos, né? Mas para que nós possamos garantir que nós vamos cada vez mais limitando esses efeitos ruins que existem na perpetuação dos dados. E é importante a gente pontuar que a inteligência artificial em si, ela não é o problema, né? O problema é que nós geramos dados enviesados por toda uma questão cultural, né? Por toda a maneira como a nossa sociedade, infelizmente, foi construída, né? Então, o que a inteligência artificial faz é, por meio desses cálculos, reproduzir dados que já existem e que foram criados com esses vieses de preconceito, né? O nosso trabalho agora é garantir que esses vieses que existem nos dados sejam retirados para que as decisões sejam justas, para que nós consigamos também, por meio das inteligências artificiais, combater toda a forma de discriminação e preconceito. Isso, eu acho que entra um pouco na sabedoria lá da resolução do CNJ, da explicabilidade do algoritmo, porque uma coisa que acabou se tornando comum e foi proibido, né? Aqui no nosso país é proibido, por exemplo, algoritmos para conceder crédito ou não, que são dados por redes neurais, então não é muito fácil para a pessoa que teve o crédito negado entender por que ela teve o crédito negado e muitas vezes eram algoritmos que acabavam perpetuando um preconceito. Para aquele CEP, eu acho que o crédito, o peso para dar crédito é um pouco menor. Entendi, entendi. Olha, a gente poderia ficar aqui, com certeza, mais um programa com tranquilidade para falar sobre esse assunto, né? Mas quero agradecer muito, Luiz, sua participação, viu? Obrigado e até uma próxima, porque tem muito assunto ainda para falar sobre isso. Eu que agradeço o convite, Carlos Málio, né? Não vou enalço. Com inteligência artificial. Inteligência é boa. Agradeço imensamente o convite da Rede Câmara, foi um prazer estar aqui, agradeço a todos os que nos assistiram e sigo sempre à disposição. Muito obrigado. Jonas, obrigado, viu? Pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, sempre muito importantes. Obrigado, obrigado, Carlos. E, claro, sempre à disposição da Rede Câmara. Foi um prazer enorme falar sobre esse assunto. É uma grande paixão. Agradecer o Luiz, sempre a parceria do TRE, nas nossas iniciativas. Muito obrigado. Sem dúvida. Uma grande missão para eles, que são estudiosos efetivamente no assunto, não é? Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença do chefe do cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes e do coordenador de planejamento e governança do TRE São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, o arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Música 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 Música